No dia 6 e 7 de agosto vai acontecer a Feira Cola que é Sucesso, que tem como objetivo criar um espaço onde as pessoas possam fazer divulgações dos seus empreendimentos. O evento vai acontecer na Praça da Juventude, que fica no Conjunto Augusto Franco. Para quem tem interesse em ser um divulgador, ainda é possível fazer a reserva até o dia 31 de julho. A idealizadora do projeto, Larissa Almeida, fala mais informações. Meu nome é Larissa Almeida, eu sou a organizadora da Feira Cola que é Sucesso, versão Dia dos Pais. Vai ser realizada agora, dia 6 e 7 de agosto, das 10 horas da manhã às 20 horas. Qualquer informação você pode ligar para o telefone 999-1418 ou manda um WhatsApp que eu irei explicar todos os detalhes sobre nossa feira. No sábado teremos uma feijoada em comemoração ao Dia dos Pais e som ao vivo. O que pode expor? Gastronomia, artesanato, diversos. Quem quiser uma ONG, quem tiver uma ONG e quiser também lá expor, a gente está dando oportunidade para todas as pessoas que quiserem mostrar seu trabalho e entrar junto da nossa família, qual é que é sucesso. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê.